Abertura Abertura Vê se não me mente Tá todo mundo me falando Que criança é tão gracinha essa daí Será que eles não entendem Que por que eu tô carente E parece que eu não tô nem aí Por isso não amola Mas será que alguém pode me ouvir? Sou adolescente Peraí, peraí Vê se não me mente Peraí, peraí Sou muito calmo Mas não pisa no meu caldo Que eu também gosto de aprontar Seu pé chocado chuto o balde Só reclamo Quando eu quero eu sou chato pra danar Por isso não amola Eu tô nervoso com vontade de se gritar Eu tô nervoso com vontade de se gritar